Coronel, o que ficou resolvido nessa reunião da última terça-feira com os mototaxis? As pendências que foram apresentadas pela classe, até mesmo no programa, foram todas solucionadas nessa última reunião lá na Câmara de Vereadores. Vai ser feito um requerimento, um relatório melhor para a gestora e através de lei, mudando a lei de mototaxi, para que seja votada com urgência, para que eles possam ganhar tempo, para que todas essas reivindicações possam ser solucionadas. Então, acreditamos que 90% dos problemas que foram levantados pela classe hoje estão praticamente resolvidos. E agora vamos só alinhar com a questão da promotoria, para ver se a gente consegue ganhar mais um pouco de tempo. É o tempo que essa documentação que estava faltando para a classe, eles possam dar entrada na sua moto, emplacamento e também esperar o processo de licitação na aquisição dos coletes, todos padronizados, que também foi discutido nessa reunião. O mototaxi que não se padronizar, a fiscalização vai ser feita. Pois é, então, desde março de 2018, nós estamos trabalhando em prol dessa classe, está certo? Tem muitos mototaxi clandestinos que não têm nenhum interesse de se habilitar, a outra, com certeza, está buscando seus interesses. E a nossa meta, juntamente com o Ministério Público, o Poder Executivo, é transformar essa classe, de fato, de direito, em uma classe que possa oferecer à população de Santo Inês um trabalho de qualidade, que seja o cartão postal de imediato de Santo Inês, uma classe toda uniformizada. Então, é isso que nós queremos, e tirar no meio desses profissionais, aqueles delinquentes que utilizam o colete, qualquer colete para fazer assaltos, o tráfico de drogas. Então, é isso que a gente não quer, que essa população venha a sofrer com esse tipo de intervenção desses falsos mototaxi. Então, essa é a nossa maior prioridade, juntamente com o Ministério Público, da fiscalização e da segurança, tanto para a população de Santo Inês, como para a classe em si.